Bom, aleluia, glória a Deus, vamos louvar aqui o hino 18 da harpa, eu gosto muito desse hino, da harpa cristã, vamos louvar o hino 18 da harpa, aleluia. Grata nova, tem que ter harpa aí irmãos, pega a harpa aí por favor, amém, glória a Deus, tem que ter harpa aí, pega a harpa por favor, amém, glória a Deus. Grata nova, Deus pro cama, hoje é o mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do salvador, cego desviado, homem, Vem, dos caminhos do Senhor, a igreja desconhece-lhe. Grata nova, Deus pro cama, hoje é o mundo pecador, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escuta com alegria. Grata nova, Deus pro cama, hoje é o mundo pecador, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escuta com alegria. Grata nova, Deus pro cama, hoje é o mundo pecador, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escuta com alegria. Calmação de verdade, seu valor desceu a dor O teu quadro me adorou, dependendo de um teatro Cata nova, o de nova, vem puxar o Senhor Vai! Deu de amor, o teatro Vem vira linda teatro, teatro O carreg meu peito nosso É a coisa de onde tu moving Mas o vejo A morra só foi feito E eu te contando a ser amor E eu te amo, eu te amo Gata, 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 gata E eu te contando a ser amor E eu te contando a ser amor Deus é luz, Deus é amor Gata, 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 gata E eu te contando a ser amor Vem dos lábios, oh Senhor E eu te contando a ser amor Deus é luz, Deus é amor Oh glória, aleluia Vai dando glória aí irmãos Vai dando glória Porque Jesus é maravilhoso 111, dá pra cristã 111, aleluia Que mudança em mim Vem do meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Final deu-me cor, tu é luz Vindo ele ao meu coração Eu te contando no meu coração Pertando no meu coração Pertando no meu coração Tem mudança em mim Vem do meu bom Jesus Abenço um pouquinho aí irmão Vindo ele ao meu coração Deus me salvou, levantou o meu coração Deus me calou, me cortou, meu sangue lavou Vindo ele ao meu coração Eu canto o meu coração É canto o meu coração Me corta em mim, ele me deu ao Jesus Vindo ele ao meu coração E agora no céu a certeza me deu Eu canto o meu coração Teu espírito, o Senhor concedeu Vindo ele ao meu coração É canto o meu coração É canto o meu coração É canto o meu Eu canto o meu coração Dança em mim, ele me deu ao meu Jesus E do ele E da glória Vale da morte Não deu ao passar Não terminou Com ele O meu coração Aceitar dizer Que me faz Comportar Eu guardar O meu coração E canto, E canto E canto, E canto No alemão, chico da rábia Aleluia E canto Em mudança Em mim E do meu Pão de atuos E do ele Ao meu coração E canto E canto A dor da coração Na rábia É da glória E canto No meu coração E se mudar Sai de mim Desde o meu Pão Jesus Meio E do ele É da glória Esquece as leis Primeiro E around E canto Ele Quando eu vou nessa aleluia, Deus passa em mim, ele nomeou com Jesus, ele me deu, eu andava, eu andava, pedir que Jesus me salvou, quando eu vou, abriga, 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 abriga. Que o meu sangue me lavou Vindo dele ao meu corpo Esse é o meu sangue Ele é o teu amor no meu coração Eu dança, eu dança em mim Vindo meu com Jesus Vindo dele ao meu coração E a glória do céu A glória do céu Vindo dele ao meu coração Meu Espírito Senhor Concedor, concedor Vindo do coração Concedor, concedor Vindo da Rábia E o meu amor no meu coração E o meu amor no meu coração Eu dança em mim E o meu amor Vindo dele ao meu coração E o meu amor no meu coração Por a glória do céu E o meu amor no meu coração 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 Vem o dançar em mim Vem o meu, ó Jesus Vem o rei Graça Eita glória, as palavras glorificam E exalta o nome do Senhor Jesus Irmãos, deixa o Espírito Santo Entrar no teu coração As irmãs aqui, ó Da igreja, senta aqui, ó Dá espaço aí pro povo Aleluia Glória, glória, glória Deixa o Espírito Santo Entrar no teu coração Vai dizer o louvor que pelo vale da morte Eu não temo passar Aleluia Tá aí esse demônio aí do coroa vir Capeta vir, você quer vir aí Eu tô nem preocupado Porque na minha vida tem um vírus do sangue do cordeiro Glória, glória E o sangue limpa Lava Purifica Vem pra cá, varão Transforma Liberta e garante Teve várias enfermidades aí lançadas Foi a febre do macaco Depois foi a febre suína Depois foi a vaca louca Depois foi o cão da água Foi tudo Nada me fez mal Graças a Deus Tô aqui Não tomei vacina, injeção, nada Não tenho medo do capeta não E se você for ver isso aí Tá igual as pragas do Egito Você tá ligado nisso? E Deus permitiu que venha essas pragas Pro povo despertar Então quem é Deus, irmão E confia Tá imunizado Eu creio E se ainda Deus permitir que tu pegue Não vai te matar não É só um resfriadozinho Toma um limão Alguma coisa Ele vai matar a pessoa certa Você que tá em Deus Não morre não Ah Se capeta vira aí Coroa vira, corona vira Capeta vira aí Vai parar tua vida não Porque na tua vida habita o sangue do cordeiro Já tem cliente preocupado Contigo te garante É verdade Deu essa febre aí do macaco Alguém falou pra mim Pastor, tu vai muito pro monte Cuidado que o macaco Ih, o macaco tocou e ele cai Ele caiu, morre o macaco Porque o mosquito que mordei É quem mordei O resto cai tudo pro terra E eu tô aqui, mano Eu sou melhor do que ninguém não Mas não tomei ajeção Não tomei nada Tô aqui Vê essa água aí E desde quando vem essa água suja Eu tô bebendo Não vou morrer Não comprei mineral Eu não vou dar dinheiro pra mineral Não tem nem pra mim É água da bica Meu bebê Agua de barro Glória Senhor Tá aí, ó Bebi, irmão Me fez dano nenhum Então quem confia em Deus Tá imunizado, irmão Não vai virar a boca Nesses carnudos, não Gosta desses carnudos aí Fala Não, você tem que ouvir o ministério da saúde Você tem que ouvir a saúde que Jesus te deu Porque Jesus disse que Tudo isso ia acontecer As pragas acontecendo aí Quem lê a Bíblia sabe Fica tranquilo Ele diz que nem o mal te sucederá Nem praga alguma Chegará onde? Chegará onde? Ele disse o quê? Nenhuma praga alguma Chegará onde? A tua casa Tu tá convidar com Deus Cuidado que Deus tá matando também Pode ver o corovinho Pra pegar você e te matar Tá tudo ruim Tá em tua posição com Deus Então a praga não chega na tua casa Não vai chegar nem na tua casa Nem na vida do Deus Aleluia Então crê no Senhor Eu tava conversando com o meu padre Eu até falei Tem gente adiando até a vigília Porque não pode ter vigília Essas igrejas aí Do luxo, né irmão? Vamos adiar a vigília Porque ninguém pode estar no mesmo ambiente Olha o corovinho aí É, irmão Tá aí atacando Tá matando Ih, irmão Eu já morri Eu já morri há muito tempo Eu não sou desse mundo Você também já morreu Então nada de pega Crê no Senhor Deus, irmão Vai dizer o louvor Que se pelo vale da morte Eu não tenho que passar Com quem? Com ele no meu coração Então tu vai passar o que vier Deus é contigo, irmão Deus chega O Deus que você ora Todo dia Busca e clama Te garante Ele te garante Então porque tu passar Ele passa contigo Amém? Quem crê nisso? Quem crê? É pra quem crê O homem, irmão Você pode ver que quando as situações Atacam o Brasil A gente aqui, Rio de Janeiro O homem rapidinho se mobiliza E bota na rede social Imagina a volta de Jesus Como vai ser? Esse povo vai ficar desesperado Quando descobrir A cara, a igreja Tava todo mundo cantando Subiu Furando sumir as notícias Já reparou isso? Se nem as notícias Vai correndo Esse demônio nos vira Aí começou o repórter O governador E tá todo mundo se mobilizando A televisão só fala isso A volta de Jesus Vai ser a mesma coisa Se uns crentes cantando E sumiu Se um povo evangelizando Sumiu Se uma pessoa lá no hospital Pregando Sumiu Se um doente lá Foi embora O que aconteceu? O Jesus dos crentes Tá voltando E vem buscar Sua igreja Noiva Lavada e remita No sangue Do cordeiro Ele vem buscar a noiva Diz que nós somos noiva A noiva não pode ter mancha Você viu o carmelo Ela veste aquela roupa branquinha Um véu bem bonitão Porque é honra Então a noiva não é manchada Então ele vem buscar a noiva E a notícia vai ser como essa aí Vai mobilizar o país O mundo Você já parou pra pensar Que o céu é real E o inferno também? Tu tá igual no tempo de noé Casando E dando em casamento E Jesus tá falando Tu tá nem aí Tá achando que tu tá com a Bíblia na mão Vai pro céu Cuidado Vai não Céu é pra pouco Pra quem tem vida Com o altar Pra quem luta Contra ti mesmo Pra quem luta Contra esse inimigo aqui Nosso inimigo É nós mesmo Essa carne maldita Aqui Então que a gente possa Confiar No Senhor Porque madrugada Como essa Que você vai passar aqui Orando e clamando É que Deus vai estar te livrando De todo o laço Do passarinheiro Contra a tua vida E contra a tua casa Uma certa vez Uma vigília aqui Uma irmã Deu lugar a noite toda Essa irmã era daqui Na época E ela disse Que quando ela chegou em casa A filha dela veio do baile E disse Mãe Eu não entendi Eu estava no baile E o tiroteio comeu E onde eu estava Na pé da caixa Foi onde deu o masturo As balas entram todas na caixa E não me acertou nenhuma E a gente estava louvando E ela marchando E Deus falou O coração dela Eu fecho a cova agora Pisa na cabeça Desse diabo E ela dá um lugar Que a noite toda E o Senhor visitou A sua casa Então se você crê Irmão Madrugada Como é De quanto tu está aqui O varão está indo lá Você crê nisso? Você crê nisso? Deus é bom Deus é bom Vamos louvar aqui Mais um hino A gente vai estar ouvindo Os irmãos Na sua oportunidade Porque tem muita gente Aqui para falar Vim, irmão Aleluia Deixa Deus te usar Amém? Mas é tudo com ordem e decência Amém, igreja? E tem gente também Que pega a oportunidade Parece que ele nunca falou nada Ele quer falar Mais de uma hora Não é Fala Deixa Deus te usar Seja objetivo Entrega tudo Que tem que entregar Vim, irmão Porque quando comece a passar Dá ruim Amém? Então o bolo aqui É para a gente comer Vamos comer o bolo E vamos saciar A nossa fome Porque a minha fome É de justiça de Deus É de Deus operar Aleluia Então toma posse aí Da tua vitória Eu quero louvar Mais um hino só Aqui com a igreja Porque o hino da arpa Também é muito forte Vim, irmão Aleluia São hino inspirado Pelo Espírito E eu sinto a graça de Deus Nesses dias Vim, aleluia Vamos louvar o 197 Da arpa Aleluia 197 Glória a Deus Aleluia Quem tem a arpa Me ajuda aí A louvar o Senhor No céu foi Jesus Preparamos lugar Na glória E breve E breve Muito breve Ele há de voltar Em glória Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu tenho lá A glória Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei O lá O lá O no céu Levanta o joelho Levanta o sol O desconto O dia Agora é seu Glória Espere até que o Senhor vai virar, virará, vem glória Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, vai! Glória, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei O mar no céu, o mar no céu, ainda não vi, ainda não vi Mas o Senhor, o Senhor, o Senhor, na glória, na glória, na glória, na glória E o avião Glória, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei O mar no céu O dia feliz O dia feliz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, 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 eu Você não tem conta Declora 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 Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Paraná Não tem Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei Levanta Levanta o jor Lugico do dia Na glória da glória Em pena preciosa Em pena preciosa Em pena preciosa Em pena preciosa Eu sei, eu sei, eu sei 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 Ainda não tem Os santos que estão Na glória, aleluia Olhar E o A correntinha E o O Senhor é o tempo aí O tempo aí Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sei Eu sei E a triste Para o céu Ele O meu Bicho A reina E a intelligence Anderson O que é isso? Você não te encontrar na cor Enjou a sua vida Porque sempre está Em glória, em glória, em glória, em glória Em glória, em glória, em glória, em glória Chega! Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei O lá, o lá, o lá O lá, o lá Aleluia, quem tem que você tem lá no céu de outra morte Dá glória, dá glória, dá glória Vamos ver o Gabriel com a oportunidade Passei um pra igreja bem, irmãos Quem vem adorar Jesus nessa madrugada, levanta a mão pro céu Aleluia, você que pode se colocar sobre os seus pés Se coloca sobre os seus pés, vamos adorar a Deus Aleluia Hoje eu fiquei o dia inteiro, pastor Leonardo, com meu coração ardendo de estar aqui Eu falei pra minha mãe, vamos pra vigília, ela falou, vamos Com glória a Jesus Passou hoje por umas três horas e meia de um monte de álice Mas vem pra cá pra adorar a Jesus Amém, você que vem pra adorar a Deus Abre a tua boca aí, adora a Jesus, amém Vamos adorar a Ele Foi revelada Foi revelada Uma palavra Uma palavra Uma palavra A Dariel Uma palavra Verdadeira Essa palavra Essa palavra É Naquele dia Daniel pranteou Três semanas ele jesuou Com o propósito diante de Deus Ele logo se colocou Ele logo se colocou Diante daquele rio de rio glória O mar de sal pôde ele contemplar O homem vestido de mim Chegando aqui nesse lugar Por causa Por causa da tua palavra Por causa da tua palavra Estou aqui Por causa da tua palavra Porque eu vim Por causa da tua palavra 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 E por causa da tua palavra E por causa da tua palavra 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 E o que vai ter que sair, ou se para o Múlti-Gloria Para o Múlti-Gloria, para o Múlti-Gloria Ou se para o Múlti-Gloria, esse papo de P.P. 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 P.P Esse barulho de glória Esse barulho vai teviar Esse barulho vai teviar Ele vai teviar Esse barulho vai teviar Olha as chances que eu ganhei Pode a gente fazer esse trabalho nessa marcha Desfazer esse trabalho nessa marcha Desfazer esse trabalho nessa marcha Olha como ele nos faz Desfazer esse trabalho nessa marcha Desfazer esse trabalho Desfazer esse trabalho nessa marcha Obrigado. Se chega... Move my way Queda a piçada que tu dá Esse demônio cai Queda a piçada que tu dá A tua colagem a cá Queda a piçada que tu dá Vou trabalhar comigo e sai vai Cata a boia que tu dá Esse demônio Cai, cai, cai Cai, cai, cai Sai na frente, sai da luz Mas mas mas... O mundo dos faço, é um trabalho tu não há de desesperar Os quais eu sou que a palavra هو a salvagem É não só a sombra de cheiro É não só a uma sombra de sombra Vai lançar meu chão Vai na distância É só a никode suorar Fogo deیا suorar Fogo de um superma Fogo de um superma Fogo de um superma Olha a drova, covidOK Sai dessa graça Pobastilá Fe combined Bojas time O que é isso? Que fizeram os leites, com que afirma a caça Olha como ele diz mais Que fizeram os leites e com que a outra caça Olha como ele diz mais Se faz esse trabalho nessa voz, se desculpa Se faz esse trabalho E o meu destino, com que afirma a caça Quem pode derriar, quem pode derriar A noite convidou, porque tu não marchou A noite convidou, porque tu não marchou A noite convidou, a noite convidou A noite convidou, porque tu não marchou 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 Ai, eu acho que me perdiou Música 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 Música